Se vocês chorem aí, que eu não mostrei como que faz, soltei o coxinho aqui, dois parafusos 16, dois parafusos 18 e a 13 que prende ele aqui na lata, tá? Tá aqui, ó, 16, 13 e 18. Tá aí, motor içado na girafa, porque senão ele vai fazer força do coxinho. E vai descer. Tá aqui, ó, motor içado na girafa, vou soltar o coxinho, já soltei aqui, ó, dois parafusos 18, dois parafusos 16 que prende na lata e o 13 que prende ele aqui. Soltei, motor içado, vai ver que ele tá mais alto aqui, ó, vou soltar esse 16 aqui, ó, por dentro aqui, onde tá meu dedo aqui, ó, por aqui eu solto o 16, aqui eu usei mais um motor um pouquinho para soltar o outro do lado dele aqui, ó, onde tá minha mão aqui, ó. Meti a chave aqui, só folguei e agora tô tirando ele com a mão, olha, vê se dá pra ver. Ah, mas é apertado, é ruim. Tá, você pode tirar o motor do carro fora e te trocar correto. Fica a seu critério e o seu cliente vai pagar a mão de obra, né? Eu faço assim. Ah, mas lá na Audi não é feito assim. É, eu acredito que não. Na Vox também não. Tudo bem. Aqui é a Fina Força, faz o Guaçu. E o mecânico aqui é o Jorge, o dono da oficina é o Jorge, o chefe da oficina é o Jorge, o engenheiro é o Jorge, o badeco é o Jorge, o oreia é o Jorge, todo mundo aqui é o Jorge. Então quem manda aqui é o Jorge. É assim que o Jorge faz. Porque é assim que o Jorge quer fazer. Os dois de cima aí, desce o motor, tá vendo? Quer descer ele um pouco abaixo aqui da linha que ele fica, que ele fica caído pra cá. Por quê? Porque aqui eu tenho acesso, ó. Olha lá, o parafuso lá, tá vendo? Aí eu vou acesso aí, com alongador, já soltei os três, tá solto essa peça aí. Então tá aí, correu dentada do Audi, golpe turbo, 20 válvulas. Ah, do oito válvulas é assim? É o mesmo carro? É, mas é o mesmo motor? Não, então é diferente. Ah, e do 1.6 nacional? Diferente. E do 1.6 importado? SR? Diferente. Vai servir pra esse motor nessa carroceria. Ah, mas o meu carro é um passar. O motor é montado assim lá? Não, então é diferente. Não faça pergunta besta, né? Ah, como é que eu vou saber se a turbina tá fumando? Me perguntaram isso aí. Bem, dá um cigarro pra ela, se ela fumar, ela tá fumando. Gente, já expliquei várias vezes aí. Se a turbina tá fumando e quer saber se é ela que tá fumando, solta o mangote dela e vê. Se ela estiver jogando óleo pra cá, é ela. Se não for, é o motor outra parte. Ah, como é que eu vou saber se ela tá fumando? Sei lá. Oferece um cigarro, uma cerveja pra ela. Se ela estiver fumando e bebendo, dá um baralho. Pronto. Soltou o suporte? Aí você vai instalar o motor agora, alto ó. A altura que ele vem praticamente. Tá, mas não vai puxar até estourar os coxinhos não. Vai devagar. Aí ó. Deve que tá solto aqui ó. Só que ele não sai fácil. Por que que não sai fácil? Porque ele baixa um tensor lá ó. É chato de sair? É chato pra caramba. Foi feito assim né? O que que eu faço aqui? Eu tiro esse rolamento ó. Aí ele me dá espaço pro suporte ir pra lá. Então vamos tirar esse rolamento. Com a chave além aí. Tirei aí o rolamento. Joguei o suporte lá pra trás. Tá vendo o meu suporte ó? Cala a terra. Aqui ó. O suporte aqui ó. Passa ele lá pra trás. Tá vendo? Ah, mas e aí? E aí? Agora tá longe do caminho aí. Eu posso tirar a folia. Posso tirar o que eu quiser aí. Inclusive a correia. Eu posso tirar ele fora. Se eu quiser lavar por exemplo. O pessoal gosta de lavar né? Posso. Só que ele tá lá pra trás. Eu vou tirar ele por baixo. Pra tirar ele por baixo. Tem a mangueira do intercooler. Que vai no pancake. Só tem que tirar a mangueira do pancake. Pra descer essa peça aí. Se quiser. Se não quiser pra deixar ela aí. Tá certo. Aqui eu tiro a capa aqui agora. Parafuso 10. Tira a folia. São 4 parafusos nela. E aí você tira a correia. Tá feliz aí. Faz o que você quiser aí. Lava aqui né. Ah se não lavar mesmo aí é briga. Não. Por que? Não lavou o motor. Por que não lavou o motor? É briga. Certeza. Ah se eu mostro sem tirar a correia hein. Aí pronto. É briga. Olha lá. Lá embaixo do pancake. Soltei o pancake da lataria. Tá vendo lá no centro lá. Olha o que está meu dedo aqui ó. Parafuso de porca 10. Soltei. Puxei ele pra baixo pra tirar o suporte. Então o suporte tá fora lá já ó. Tá ali atrás. Tá fora. Tá fora. E o suporte aqui ó. Para soltar essa polia. Quatro parafusos 6 milímetros. Além de 6 quer dizer. Eu seguro a polia com o trava polia. Esse aqui. Se você quiser também pode segurar no centro. No centro que eu falo aqui ó. Com uma chave multidentrada 19. Grande. E daí você solta. Por que que eu faço isso? Por virar abrir aqui e não ficar rodando. E não chocar em válvula lá em cima né. Olha o tanto de óleo que tem esse motor aí. Parece que não é só lá de cima do flacamento não. Pode tá vazando aqui também. Aqui por trás ó. Tá banhado. Mas tá descendo óleo pra caramba né. É a princípio é só daqui. Esperamos assim. Bomba d'água. Bomba d'água vamos verificar. Tá aí ó. Então tá aí. Tirei. Aí a capa da polia são quatro parafusos. É. Sexta vara 10. Tirei. Tirei fora. Tá aí. Caiu uma roelinha ali. Fora. Tirado né. Você pode inspecionar a bomba. Eu vou inspecionar por quê? Como eu vou mexer na termostática ali. Que é atrás da bomba. Eu vou inspecionar a bomba. Se é muito feia essa bomba aí. Meio tem um. German e o original ainda. A gente já troca. Ela tá com uma folguinha já no eixo. Dá pra sentir. Original ainda né. Tá aí. Tá aí. Lá embaixo lá tá vazando. Acredito que o barulhamento seja todo superior. Mas pode ser. Se ele vazando lá embaixo. Aí é um problema. Aqui ó. Ele tem um parafuso por trás daqui. Dois parafusos. Esse tensor aqui. Você vai soltar. E vai tirá-lo fora. Se quiser encolher. Dá pra usar a morsa. Ou botar até no lugar que você conseguir encolher. Botando um parafuso por aqui. Eu sei encolher aí. Depois travava. Só que o espaço é restrito. Eu prefiro tirar aí. Encolher fora. Tem um tensor fora. Já. Até apertei ele na morsa ali. Já botei o pino lá. Aqui. Bomba d'água. Três parafusos também. Dez. Vamos tirar pra inspecionar né. Já tá aí no lugar. Banhadão de óleo. Tô mostrando passo a passo né. Vai ter gente que vai dar dislike. Vai ter gente que vai falar que não mostrou. Que não fez tal coisa. Que. Ele faz melhor. Que ele não é mecânico. Tem um cara aí que fala que é dentista. Que tem um THP. Que não pode usar. Não precisa usar. gasolina pódium. Porque eu falei que tinha que usar. Olha que é a bomba aí. O carro vomitou na água feia aí. Ó. Essa bomba. Não tá ruim não. Já foi mexida por causa da cola aqui ó. Vamos trocar esse retentor. Mas ela tá bem íntegra. Ah. Mas essa parra de plástico não presta. Por que que não presta? Tá aí ó. Não tá ruim essa bomba. As vezes você troca por uma marca paralela aí. E ela não tem a qualidade dessa original. Jeba. Essa é a jeba. Não tá vazando no selo da jeba. Não tá com folga aparente. Não tá destruído o rotor nem oxidado. Não tá. Geralmente oxida aqui no meio ó. O eixo. Porque a carcaça é plástica. Não vai oxidar né. Mas fica assim ó. Uma marca de oxidação. Tá lá ó. Termostática lá. Galeria do motor. Aqui eu vou ter que passar um. Desengraxante. E limpar. Pra você que é fresco aí ó. Botei um desengraxante e água. Para os frescos e frescas de plantão aí. Tá aí. Agora botar a correia dentada. Polia. Montar. Botar a capa. Lavar também por fora a capa aí. E tudo. Pra alegria. Pra sua alegria que você que é fresco. Tá bom fresco? Ó. Tá aqui o tensor novo ó. Ó o parafuso tamanho aí. Tá vendo? Por que que tem. Vou mostrar o tamanho. Lembra aquele. O carro do Dolir ali. O outro Audi. Que furaram a camisa do bloco. Com um parafuso grande. Se você tem dúvida. Olha no catálogo da. Ética online. No Google. Tem lá o tamanho do parafuso. Especificação certinha. Pra você não errar. Se não serve furar a camisa do carro aí. Aí é B.O. Tá galera. Tá aqui ó. Ele vem com a travinha aí ó. Esse aqui é o novinho. Zerado. Vou colocar lá no bloco lá. Prender. E torquear. Igual o peso. O parafuso aí é um quilinho. Tá. Coloca lá. Você tá limpo. Vamos colocar lá. Vamos colocar a bomba d'água. Mesmo o parafuso é usado a bomba d'água. A bomba d'água tem que colocar a oringa ali. Que foi mexida. Senão fica. Podre. E bota essa peça lá. Podre que eu falo é sujo. Tá né. Podre de apodrecer. Tivista uma borracha apodrecer. Vamos colocar essa peça lá. Vamos colocar a polia do comando. Do comando. A correia. Vou mostrar. Vamos colocar. Obrigado.